Olá pessoal, vamos mostrar para vocês aqui hoje como instalar o Linux Ubuntu 15.10 ao lado do Windows. Para chegar nessa tela aqui do CMOs do meu computador, eu apertei a tecla Delete enquanto estava iniciando o meu computador. No seu computador pode ser outra tecla, Advanced BIOS, no caso Boot Sequence, eu escolhi aqui primeiro o DVD-ROM, porque eu vou instalar a partir de um DVD-ROM da imagem ISO do DVD que eu tenho aqui do Linux. Essa é uma imagem ISO gravada em um DVD-ROM, aqui no caso é um Linux de 64 bits, porque o meu computador é de 64 bits. Se o seu for de 32, precisa ser de 32 bits, está certo? Então você não consegue instalar. E agora está na ordem certa aqui, primeiro Boot Device, então ele vai vir a partir do DVD-ROM. Aí o segundo Boot Device é o discogido no qual eu vou instalar, está certo? Bom, F10 Save and Exit, vamos lá, salvar configurações e prosseguir. Agora ele já vai dar o Boot aqui a partir do DVD-ROM, está certo? Está prosseguindo aí. Nós vamos já, então, estar inicializando o computador a partir do DVD-ROM com a imagem ISO do Linux Ubuntu 15.10. Não sei se eu falei 15.0, não é? 15.10. Ubuntu 15.10. Então ele vai carregar a imagem ISO. Esse processo de carregar aqui a imagem ISO, pessoal, demora mais ou menos uns 5 minutos, tá? Vejam que a tela está aí, é um tom rosa e aí vermelhinho, né? Que é do Ubuntu padrão dele. E eu vou dar uma pausadinha no vídeo, para vocês não ficarem esperando à toa. Está vendo? Está carregando a imagem ISO aí, na memória dele do computador. Demora uns cerca de uns 5 minutos, pessoal. Vou dar uma pausadinha no vídeo. A gente já volta aí, tá certo? Na sequência aí. Vamos dar uma pausa aí. Até daqui a pouco, pessoal. Bom, pessoal, passou aí cerca de 5 minutos para chegar nessa tela aqui. Essa tela de boas-vindas aqui, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, português do Brasil, trocar a linguagem. Com toda a maneira que você consiga compreender melhor agora. Vamos ver aqui, também aqui em cima no cantinho. Vamos trocar o layout do teclado de inglês. Vamos clicar aqui em Test Entry Settings, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Vamos clicar em Test Entry Settings. E vamos... Peraí, cliquei errado aqui, pessoal. Clicar em Test Entry Settings. E vai aparecer aí... A opção para a gente adicionar o teclado. Que é o teclado que a gente usa aqui no Brasil. Que tem um cedilhado, tá? Que é o padrão ABNT. Olha lá. Vou clicar no sozinho de mais aqui do lado esquerdo embaixo. Português. Deixa eu digitar aqui por... Português Brasil. Adicionar. Pronto, adicionei. Lá em cima eu vou trocar English para Português Brasil. Agora o teclado seu com cedilhado vai ficar funcional aí, tá certo? Eu poderia experimentar o Ubuntu sem instalar, tá certo? Uma coisa muito legal que o Ubuntu permite, onde você poderia estar aí rodando o Ubuntu direto desse DVD-ROM sem precisar instalar, sem alterar o seu computador. Você poderia assim conhecer o Linux Ubuntu, ou até mesmo sempre usar sem instalar. No caso, nós vamos instalar aqui o Ubuntu. Vou clicar aqui em instalar o Ubuntu. Tem opções padrões aqui dele, baixar atualizações em contestar. Eu não vou marcar. Se ele tem uma internet, eu tenho, mas não vou para não demorar muito. Instalar esse programa de terceiros, ele está falando quais são aqui, também não vou marcar. Se você quiser, você marca essas opções. Eu não vou usar, tá certo? Vou clicar aqui no continuar. Vamos para frente. Lembrando que o Ubuntu é um software livre e gratuito que você pode instalar na sua casa, na sua empresa. E vem com uma suite de programas para escritório, muito útil para a sua casa, para a sua empresa. Você que precisa fazer trabalhos escolares, ou no seu serviço, usar a sua suite de escritório. Vai lá pessoal, temos aqui alguns tipos de instalação. No caso, eu vou usar a primeira opção, que é instalar o Ubuntu ao lado deles, onde eu vou preservar o meu sistema já instalado, que eu tenho o Windows nesse HD, tá certo? Tem outras opções, que seria apagar o disco inteiro, onde você não preserva nada. Opções avançadas, opções avançadas para quem conhece mais de Linux, que quer escolher outra maneira de instalar. No caso, eu vou deixar a primeira mesmo, instalar o Ubuntu ao lado deles, onde eu vou poder preservar o Windows que eu já tenho, tá? Continuar. Olha aí, ó. Ele está falando em qual HD eu quero marcar. Vou deixar esse HD aqui mesmo, porque é nem esse que eu quero instalar. Vejam que ele detectou o Windows Vista. E eu vou instalar, então, ao lado do Windows Vista. Ele já escolheu essa opção. Essa foi a opção que eu escolhi lá no começo, né? E se eu clicasse aqui nessa... Eu poderia alterar aqui, tá vendo? O tamanho, diminuir o tamanho do Windows e aumentar o espaço do HD para o Ubuntu. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar o padrão que ele já escolheu para ele. E tá bom assim, tá certo, pessoal? Lembrando que antes de você fazer isso, é recomendável que você faça um backup dos seus dados importantes, porque existe a possibilidade de você perder seus dados que você já tinha no Windows. Tanto porque pode haver uma falha durante a instalação, que é difícil, mas pode ocorrer, como pode também haver uma queda de força ou alguma outra coisa que faça você perder os seus dados que você tinha no seu Windows aí. Então, primeira coisa, antes de começar com a instalação, faça um backup e salve os seus dados de maneira segura, ou faça até vários backups para guardar de maneira segura os dados que você tinha aí, tá certo? Porque existe o risco de perdê-los, sim. Vamos clicar agora aqui no instalar agora. Ele já vai começar a instalação. Ele vai dizer uma tela aqui agora que se eu prosseguir, olha, ele tá falando que as mudanças serão gravadas em disco, né? E a partir daqui não há mais como a gente voltar para trás, né? Se eu der um continuar aqui, olha, você não pode fazer esta operação. E também tá avisando que vai demorar um pouco de tempo aqui. Eu vou clicar no continuar, porque eu quero fazer isso. Então, é um alerta de que a partir daqui você realmente já não tem como desfazer mais essa operação. Agora tem que... Os dados serão apagados aí, né? Não que apagados, eles serão redimensionados, na verdade, né? E mais, a partir de agora já tem o risco de perder dados, né? Entre outras coisas, né? Mas tá instalando aí, pessoal, tá certo? Muito bem. Agora ele começou a instalação. É, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, se vocês, aliás, se vocês gostarem do vídeo, né? Ao final aí, lembrem-se de compartilhar com os seus amigos aí, né? Pra que eles também possam usar o Linux aí, conhecer este vídeo. Lembrem-se de inscrever-se também nesse canal do YouTube Nilson Brenna. Onde a gente sempre, pra que vocês sempre possam conhecer novos vídeos que a gente faz aí na área de educação, de Linux, mensagens religiosas, saúde. Temos uma palestra aí com o Parar de Fumar excelente. Que é boa até para não fumantes também, tá certo? Então lembrem-se de compartilhar o vídeo aí. E se vocês gostarem, até se inscrever no nosso canal Nilson Brenna aí, do YouTube. Pra que vocês possam sempre ver os novos vídeos que a gente produz aí, tá certo? Ele tá prosseguindo, pessoal. Deixa eu ver se ele vai demorar muito aí. Se ele for demorar muito, vou dar uma pausa aqui pra... Pra que a gravação do vídeo não fique muito longa aí. Eu vou dar uma pausa, pessoal. Eu volto, assim que ele trocar de tela. Ele tá prosseguindo com a instalação, tá certo? Eu tô vendo a luzinha do meu HD aqui acesa. Fiscando, trabalhando. Então ele tá prosseguindo com a instalação. Não é porque a tela não está trocando que ele não está prosseguindo. Eu vou dar uma pausa aqui. E porque, como ele mesmo disse, esse dimensionamento do HD que tava inteirinho com o Windows, O Zinc agora vai reservar 53,3 segundo a tela aí para o Linux, né? Esse dimensionamento demora um pouquinho, tá certo, pessoal? Vou dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco, pessoal. Bom, pessoal, retornando aí, passou cerca aí de 5 minutos. Ele disse agora a seguinte mensagem. Se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas nos discos. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. As tabelas de partes, posição dos dispositivos, a seguir foram mudadas. Eu vou clicar aqui no continuar. Vamos prosseguir. Pronto. Tá pedindo pra escolher o fuso horário. Estou em São Paulo. Vou clicar no continuar. Continuar. Layout do teclado. Português Brasil. Português Brasil. Ok. Continuar. Ele quer meu nome. Então, vamos lá. Escolher uma senha. Vou escolher aqui uma senha, pessoal. Confirmar a senha. Por estar minha senha para entrar. Ok. Continuar. Pronto, pessoal. Chegamos aqui no momento onde ele começou efetivamente, aí já agora mesmo a instalar, né? Primeiro fez o dimensionamento do disco, né? Preservando o Windows. Agora ele está seguindo, instalando aí os pacotes, tá certo, pessoal? Essa etapa aqui demora mais de cerca de uns 10 minutos. Eu vou dar uma paradinha aí, tá certo, pessoal? E daqui a pouco a gente volta. A hora que ele aparecer a próxima tela, que ele pedir para a gente alguma coisa ou simplesmente dizer que já acabou. Tá certo? Até daqui a pouco, pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui retornando. Passaram-se cerca de 15 a 20 minutos. Eu não marquei no relógio, mas foi de cerca de 15 a 20 minutos para chegar nessa tela aqui de instalação concluída. Está marcando aqui a instalação foi concluída. Você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação. Então, eu vou clicar aqui no reiniciar agora e vamos reiniciar o computador e vamos utilizar o Linux Ubuntu aí pela primeira vez, tá certo? Após esta instalação. Ele está aí reiniciando. Vamos aguardar. Acho que ele vai pedir para tirar aqui o DVD-ROM, né? Da baia. Vamos ver se está prosseguindo. A luzinha do HD está piscando lá no computador. Ele está prosseguindo. Vamos aguardar. Vamos ver aí. Está prosseguindo. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos aguardar, não sei se a tela está mostrando no cantinho esquerdo algumas coisas escritas aí né, a última coisa tem lá uma linha escrito ok, entre colchetes, started a CPI, event, diamond, então ele está aí, terminando, pronto, olha lá, Ubuntu, ele abriu a baia sozinho, ó, please remove the installation medium, then present, que ele remova a mídia de instalação impressionante, então eu tirei aqui o DVD-ROM, tá, para que ele não inicia de novo a partir do DVD-ROM, senão a gente poder prosseguir, e vou agora, fechar lá a baia, e vou apertar a tecla ENTER, como ele está mandando aí, e vamos, é, 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 inicializar aí pela primeira vez, esse Linux Ubuntu 15.10, que acabou de ser instalado, pessoal. Agora ele está inicializando a partir do próprio disco rígido, onde foi instalado, não mais o DVD-ROM, porque eu tirei o DVD-ROM, né. Opa, inicializou aqui o Windows, deixa eu ver o que aconteceu aqui. É que o Windows detectou que alguma coisa aí, o Windows, ele está, é, 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 é... Como eu tenho o Windows instalado aí neste computador, ele acabou, é, é, é... Percebendo que eu fiz alguma coisa no computador, então ele está, é, é, inicializando um processo aí de check disk, né. C-H-K-D-S-K, né. Então ele está prosseguindo com esse, com esse... Com essa análise do disco aí, mas eu acredito que isso não é apenas um processo de análise, não é nenhuma coisa de problema não, pessoal. Apenas uma, uma coisa que o Windows está fazendo automaticamente, porque ele detectou aí, é, é, mudanças no disco, porque o Ubuntu, ele acabou, na verdade, aí é, é, formatando, é, o... Formatando não, ele acabou redimensionando o Windows, e redimensionando, né, o HD, para que houvesse espaço para a instalação do Ubuntu. Lembrando que eu tenho o Debian instalado num outro HD, e o, e o gerenciador de inicialização está naquele outro HD. Porque quando eu instalei o Debian, o gerenciador de inicialização ficou naquele HD. Não sei se, talvez, é, eu vou ficar agora com os três sistemas operacionais, mas um Debian num outro HD, o Linux Ubuntu e o Windows Vista neste outro HD. Eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, enquanto ele concluir esse check-disk aqui do Windows, daqui a pouco a gente volta, tá certo, pessoal? Pronto, pessoal, o check-disk acabou. Ele está reinicializando mais uma vez aí o computador. O Windows acabou o check-disk sozinho, né, e... Deu um relatório do que ele encontrou do disco aí, né. Ele está inicializando o Windows agora, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui, porque essa tela era para surgir já a tela do Ubuntu, pessoal, de opções. Vou dar uma pausa aqui e eu já volto, pessoal. Olá, pessoal. Complementando o vídeo aí, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Eu tive que entrar no CMOs de novo aqui do meu computador, né. E o que aconteceu foi o seguinte. Como eu tinha já o Debian instalado neste computador, ele tinha já, quando eu instalei o Debian, num dos discos rígidos, o Debian escolheu o... o gerenciador de inicialização em qual disco eu escolhi. E eu escolhi num disco onde está o próprio Debian, tá. E o que aconteceu foi o seguinte. Conforme eu instalei o... que é nesse primeiro que eu botei aqui o 3S agora aqui no meu computador, tá. Conforme eu instalei o Linux no HD onde estava o Windows, por alguma razão, o Ubuntu percebeu que o gerenciador de inicialização estava lá no outro HD onde estava o Debian. E o gerenciador de inicialização, que passou a comandar os três sistemas, o Debian no HD e o Ubuntu e Linux no outro HD, ficou naquele... primeiro descorrigido que eu não tinha selecionado. Então eu troquei a ordem aqui agora para iniciar a partir do HD onde está o Debian, onde também acabou sendo instalado o gerenciador de inicialização. A hora que vocês viram que iniciou o Windows, ele executou o check-disk, é porque estava iniciando a partir aqui do HD, né, onde estava o Ubuntu e o Linux. Se vocês tiverem um HD só, pessoal, isso não vai acontecer. Eu já instalei outras vezes. Vocês terão só o gerenciador de inicialização, o único disco que tem, porque não tem outra maneira, e você poderá inicializar o Ubuntu ou o Linux. Como eu troquei a ordem aqui, isso também vai poder ser visto agora aqui, tá certo, pessoal? Que eu vou demonstrar para vocês aqui. Eu já troquei a ordem dos HDs para que eu possa iniciar a partir do gerenciador de inicialização correto aí. Vou dar aqui, então, F10, Save and Exit. E vamos mostrar para vocês aqui agora como ficou aí após a instalação final do Ubuntu ao lado do Windows. E no meu computador eu tenho um Debian no outro HD. Ele está inicializando aí a partir daquele HD onde estava o Debian. Olha só, pessoal, está vendo? Eu tenho aqui, então, o Ubuntu, né? O Gruber que está gerenciando essa inicialização. Onde eu tenho aqui o Ubuntu, aí eu desço, eu tenho o Debian, que está no HD, e tenho o Windowsista que está no mesmo HD do Ubuntu que foi instalado, tá? Então eu posso escolher em qual eu quero. Se você quiser inicializar o Windows, se você fizer isso também, fizer isso também, você vai poder inicializar o Windows. Está vendo? Se eu clicar aqui, vai inicializar o Windows, pessoal. No caso, eu vou inicializar o Ubuntu. Eu já testei, já está tudo preservado, está certo, pessoal? O Windows ficou preservado, não ocorreu nenhum erro. Graças a Deus, está tudo certinho. Eu vou inicializar o Ubuntu aqui, que é para vocês conhecerem um pouquinho o Ubuntu, aprendendo que os Ubuntu para quem ainda não conhece, está certo, pessoal? Ele está inicializando aí. Vamos aguardar. Pronto, inicializou, pessoal. Está vendo? Então, eu vou escolher aqui, no caso, uma das seções Vou escolher aqui, no caso, a seção convidado, e vou, aqui, vou dar simplesmente enter, porque é uma seção que não tem senha, Então, vocês estão vendo aí agora, pessoal, o Ubuntu 15.10 aí é instalado, está certo? Olha, ele está dando um aviso, que é uma seção convidado de temporária, só, todos os dados criados durante essa seção, de visitantes serão deletados, quando você sair, as configurações voltarão a padrão, por favor, só os arquivos do dispositivo externo, por exemplo, um pendrive, caso você queira, se salva novamente depois, então, ele tem por padrão também uma seção convidado, está certo? Bom, pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho o Linux aqui, então, algumas coisas, eu clicando nesse cantinho aqui em cima, olha, eu vou ter todos os programas que tem aqui no Linux, tá? Aqui, alguns aplicativos, vou clicar aqui embaixo, aqui, olha aqui, olha, vou fazer recentemente, instalados, olha, ver mais 82 resultados, pessoal, olha só, olha quanto aplicativo tem aqui, o LibreOffice Writer, para quem ainda não conhece, então, por exemplo, o LibreOffice Writer, ele permite, você, aí, por exemplo, aqui, tem o calc, que é igual ao Excel, o impress, que é igual ao PowerPoint, o writer, que é igual ao Word, vamos entrar aqui no LibreOffice Writer, só para você dar uma olhadinha, alguém com a versão do LibreOffice 5, né, uma versão ultra moderna do LibreOffice, talvez seja a mais moderna, no momento, né, então, vocês vejam que é um arquivo igual, aí, é o Word, né, pessoal, é um programa, aliás, o arquivo não é um programa, igual, aí, ao Word, tá certo? Então, eu escrevi o texto aqui, só para vocês verem como é que funciona, né, então, aí, é, eu escolhi qual que é essa para vocês verem aqui, ampliar aqui um pouco, para vocês verem, não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, aí, apareceu aí, né, então, é um aplicativo aí, é potente, pessoal, que tem aí para vocês aí, né, eu poderia aqui salvar, quer ver, ó, vou clicar aqui no salvar, e vai abrir, eu posso salvar o que eu quiser aqui, né, e qual o formato? No formato ODT mesmo, que é o formato dele padrão, ou então no formato do Word, DocX, o Word mais antigo, que é o Doc, né, e outros formatos também, que é o Rick e Text, né, etc, tá certo, pessoal? Eu vou cancelar aqui, né, é só para demonstrar para vocês que tem esse programa aí, né, tem também aí o programa aqui, o Calc, que é semelhante, aí ao Excel, né, então, você pode botar aí qualquer coisa aí, né, vamos ver aqui, ampliar um pouquinho para vocês verem melhor, né, vamos ver se eu botar aqui, por exemplo, que vai, vai, então, botei aqui, esse número, botei aqui agora, outro número aqui, aí, bota aqui, tá vendo que é igualzinho aí ao, ao Excel, né, aí, tá vendo? tá bom, não vou salvar, ele também estava no formato do Excel, o Ubuntu tem aqui, pessoal, bom, o tempo está acabando aqui, pessoal, o vídeo, esse vídeo aqui, não tem muito, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, inscreva-se no meu canal aí do YouTube, pessoal, é o canal Nilson Brana do YouTube, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, compartilhem com seus colegas, e inscrevam-se no canal aí, tá certo? Muito obrigado, um abração a todos, pessoal, Deus abençoe vocês, Jesus abençoe vocês. E aí